Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns perfumes, né? Muita gente tem receio, tem dúvidas, né? O que acontece com perfumes que mudam de cor. E aí, eu tenho alguns aqui que realmente a coloração mudou com o tempo, né? E aí eu vou falar pra vocês se mudou o cheiro que aconteceu com ele. Com eles, no caso. E eu vou dizer pra vocês, né? Geralmente acontece isso com alguns perfumes. No começo eu achava, né? Porque eu achava estranho. Achava que o perfume ia estragar e tal. Mas os que eu tenho aqui, graças a Deus, não estragaram. E eu armazeno assim, num lugar super tranquilo, dentro do meu guarda-roupa. E, gente, o pessoal tá me pedindo pra mostrar a coleção, como é que tá. Assim que eu tiver um tempinho, né? Que eu vou dar uma arrumada, assim. Às vezes vive uma bagunça. E a gente imagina quando a gente vai gravar vídeo, né? E procurar um perfume. E o perfume não tá naquele lugar. E tá ali, né? Mas no meio de tantos perfumes. Imagina a bagunça que não fica, né? Aí depois a gente vai guardar. Vai colocar no lugar. Nunca bota como tava, né? Porque eu deixo tudo organizado, assim. Aí depois tá aquela bagunça, assim. Aí eu vou dar uma arrumada esses dias. E vou mostrar pra vocês minha coleção, como é que tá hoje, tá bom? Então, aí eu tenho alguns, assim. Porque eles ficam bem conservados. Que mudaram de cor. E o que eu percebi, gente, parece que eles ficaram melhor. Depois que mudaram de cor. Por incrível que pareça, tá? Então, eu vou começar aqui pelo anjo de mão, né? Esse é o pequenininho. Ele, quando ele chegou, ele era bem clarinho. E olha a cor que ele tá hoje. A coloração, tá vendo? Ele hoje tá mais escuro. Agora, olha a comparação com esse, né? Dá pra perceber. O de cá tá mais claro, né? Esse aqui pequeno tá bem mais escuro do que o de cá, olha. Mas esse aqui, pequenininho, quando chegou. Dá pra perceber, né, gente? Dá. Então, esse aqui, quando chegou, ele era bem clarinho mesmo. Só que tá escurecendo. Já tem uns três ou quatro anos. Já tá escurecendo. Esse daqui tá mais clarinho. Olha, bem nítido, né? Ó a nitidez. Então, assim, eles escureceram. E... Não, esse aqui... Então, continua a mesma delícia. Não mudou em nada o cheiro dele, tá? Tá perfeito. Gente, esse perfume é muito bom. Eu comecei. Comecei. Minhas loucuras. De um pro outro, gente, eu percebo que... Tem, assim, um... Um... Tiquinho. Esse aqui parece que tá um... Um tiquinho, assim. Mais potente do que esse. Porque esses dois são bombas, né, gente? Mas parece que ele fica mais... Como é que eu posso dizer? Mas... Aí, não sei. Não tô encontrando a palavra. Tipo assim, como um vinho, né? Vinho com o tempo, né? Ele não fica melhor. Parece que perfume é a mesma coisa. Eles parece que ficam... Mais apurado. E fica... Esse daqui... Eu até tô usando mais esse do que esse aqui. Porque esse daqui tá... Esse aqui eu uso menos borrifadas do que o maior. E realmente, gente... É bom a gente falar quando a gente comprova a coisa, né? O fato. E esses dois aqui, realmente, né? Vocês tão vendo que mudaram de cor. Um outro que mudou de cor. E esse eu vou falar até pra muita gente que comentou num vídeo que eu fiz sobre isso. Sobre... Eu fiz o perfume sobre... Fiz o perfume. Fiz o vídeo sobre perfumes baratinhos. E aí eu mostrei ele, né? Aquele da Avon. É... O Attitude Sparkling. Já perdi o negocinho. Gente, tô... Eu perco esse negócio aqui. Como brincadeira. Eu não tenho um perfume desse aqui. Esse durou até. No último vídeo eu tava com ele. Só que depois do vídeo eu não sei onde foi parar. Eu perco esse... Quando é assim com aquela trava aqui. Eu perco a trava. Não sei onde vai parar a trava. Essa sou eu. Então, gente. E muita gente comentou que gosta desse perfume, né? Que ele é parecido com Lolita Limpica. E muita gente comentou que gosta dele, mas não gosta dos glitters. Do glitter que tem nele. E assim, confesso que em mim, o glitter não... Eu acho que esse glitter é bem tranquilo, né? Ele não fica, assim... Muito visível. Com um pouquinho de tempo ele some. E aí o pessoal comentou isso, né? Aí teve uma menina que comentou no vídeo. Que o dela tinha... Tava com a cor mais escura. E o glitter tinha desaparecido. E eu não tinha percebido esse detalhe no meu, né? Aí depois que ela comentou isso... Eu corri pra pegar o meu. Pra perceber realmente se esse perfume tinha mudado... Né? A coloração. E se tava com glitter ou não. E várias pessoas comentaram isso no vídeo. Várias pessoas disseram... Ah, eu gosto, mas eu não compro por causa do glitter. Ah, não gosto desse glitter. Eu gosto de perfume, mas não gosto do glitter. Vários comentários, né? Eu até falei pra menina. Eu digo, olha... E quando a menina falou, eu corri, peguei o meu, olhei... E realmente. Tava sem glitter. E tava marronzado. Meio escuro. Não tava bem marrom. Mas... Ele era azulzinho. Ele é azulzinho líquido, né? Tá mais escuro. Aí eu até comentei com ela no vídeo. Olha... Pega os... Compra um... Guarda... E espera o glitter sair. Que ela disse que não suporta o glitter. Guarda e depois você usa. E aqui, gente, ó... Pra vocês, olha... A cor dele não é assim, esse clarinho, né? E ele tem um pouquinho de glitter só. Mas não tá como ele é. Cheio de glitter. Ele ainda resta um pouquinho, ó. Mas ele é bem brilhoso, né? É bastante glitter. Deixa eu ver se você tá focando. Aí, ó. Ó, tem pouquinho, mas não como ele é. Eu acho que aqui, com o tempo, Esse glitter vai sair todo. Ele era bem brilhoso, ó. Tem pouco glitter. Né? Eu acho que com o tempo ele vai sair todo. E na pele, agora... E na pele não mostra. Olha aqui, peraí, gente. Não tá dando certo isso. Aí, ó. Olha na pele, ó. Estão vendo algum glitter aí? Não, né? Ó. Nenhum glitter. Tá vendo? Ó. Nada brilhando aí, ó. Nada, nada. E outra coisa que eu percebi, gente. Esse perfume ficou mais potente. Eu lembro quando ele chegou, Ele era assim... Mais... Ele tinha uma parte, assim, frutal, assim, muito puxada, né? Não aquele frutal enjoado que eu não gosto. Não gosto do frutal enjoado. E aí, com o tempo, gente, Ele tá um perfume muito marcante. Estranho como, né? Como acontece a coisa. Porque ele tá bem diferente. Ele tá um perfume que gruda. Ele gruda. Antes, ele tinha, assim, uma fixação, assim, razoável. E, assim, projeção também. Ele não... Mas... Não, ele projetava bem. Ele projetava bem, mas a fixação dele era razoável. Mas fixava-se pouco tempo. Ó, é razoável, mas eu fixava muito tempo. Esse eu sou eu. Ele fixava, mas não era por um perigo, assim, muito longo. Tipo, assim, umas três horas. Mas ficava rente a pele. E agora, gente, esse perfume gruda. Gruda. Eu fiz o vídeo. Eu passei ele no vídeo. E ele ficou. E mais tarde, eu fiquei... Ai, que cheiro é esse? Quando eu fui cheirar, era ele. E o cheiro tá diferente. Quer dizer, diferente que eu diga assim. Tá mais marcante. Não tá aquele... Aquele frutal, assim. Tá um cheiro marcante. Gostoso. Gente, dá perfeito esse perfume. Se você gosta dele. Não gosta do glitter. A mesma sugestão que eu dou pra você. Compra. Aproveita uma promoção dessa da Avon. Quando ele vem por R$16,00 até R$19,00. Compra. Guarda e esquece. Com o tempo, você vai ver que vai sumir o glitter. E o cheiro do perfume vai estar bem melhor. Eu tô dizendo por experiência própria. E outro também. Que ele mudou a coloração. É... É o Insolence. Né? Olha também, ó. Tá pra perceber? Esse aqui tá um rosa... Um rosa mais claro. Né? E esse aqui parece que tá um tom, assim. Nem sei dizer que tom é esse, ó. A gente tá um tom ruim pra ver. Aí, ó. Olha o tom desse aqui. Tá vendo? E esse aqui. Um tom mais claro. Né? Nitidamente. Dá pra ver. Um tom mais claro. E esse tá um tom mais escuro. E esse aqui eu comprei primeiro. E eu achei, quando ele chegou... Eu achei que esse perfume fosse valsificado. Coitadinha da moça que me vendeu. Eu mandei uma mensagem pra ela. Eu disse... Querida, eu acho que esse perfume é... É, né? Não é original. Putadinha. Ela ficou assim, sabe? No desespero, assim. Não, mas eu comprei e tal. E é original. E, sabe? Eu disse, não. Faz o seguinte, me dá... É... Porque eu não sabia muito do código. Onde ficava o código. Ela, o código fica embaixo, tá? Eu procurei um monte de gente. Procurei até a moça do... Que já gosta dela. A Fernandinha Pumarico. Procurei a Fernandinha no grupo. Num privado. Fernandinha, como é que olha o... O código de... Né? Do... Perfume. Ela me passou o site. Me disse onde tava o código. Eu fui, olhei. O código tava certo. E... Mas eu achei, assim, ele tão suave. Quando ele chegou. E aí, depois eu fui pedir desculpas a ela, né? Mas não foi grossa em nenhum momento, gente. Sabe? É... Aí eu falei com ela. Olha... Não, tá. Desculpa. É porque eu não sabia. Mas eu achei ele mais... Mais fraco. Porque eu senti... Ele não era assim. Ele era mais... Mais forte e tal. Ela não é original. Ele é forte e tal. Tá bom. E aí eu deixei ele aqui encostado, né? Eis que depois de um tempo... Que eu experimento esse perfume... Aí veio aquela paixão louca, né? Que vocês já sabem. E esse aqui, quando ele chegou... Eu até comentei no vídeo, quando eu mostrei. Ele veio mais suave também. Não é suave assim, gente. Água de chuchu, não. Mas ele tem uma coisa... Parece que... É aquela coisa. Parece que o perfume quando tem mais tempo... Ele fica mais apurado. Eu já ouvi pessoas dizendo que... Perfumei como um vinho. Que se bem conservado, né? Com o tempo ele vai ficando melhor. E parece que é verdade mesmo. Esse daqui... Ele é... Um pouquinho mais suave assim. Não sei. Ele não é tão carregado assim. E ontem... Minha filha que gosta dele... Estava no... Ia para o aniversário. Aí eu... Eu escondi esse, né? Eu guardei esse aqui. Como ele está mais forte... Seria o contrário, né? Eu deveria usar esse aqui. E deixar esse aqui... Passar o tempo para ficar, né? Igual a esse. Eu até pensei que estava assim. Porque dizem que... Esse aqui... Que tem o nome Guerlain, né? Cadê? Tem o nome Guerlain aqui na tampa... No vaso. É o antes da reformulação. E dizem que esse que não está com o nome... É o reformulado. Dizem que... Outras pessoas dizem que não tem nada a ver. Só fizeram tirar o nome, mas não reformulou. Então, depois eu lembrei que quando eu... Eu achei que era por causa do nome. Depois eu lembrei que quando esse daqui chegou também... Teve esse problema também. Que eu achei ele mais suave. Aí eu guardei o de cá. E deixei o de cá usando. Aí, quando ela foi usar ontem... Ela disse assim... Minha mãe, eu quero... Insolência. Dizem que... Ah, isso é o lenço. Não é esse não, minha mãe. Esse não é igual ao outro, não. Eu disse... Menina, é igual. Pode usar esse aí. Aí ela usou assim. Depois ela disse... Ah, é igual mesmo. Ah, é igual mesmo. Aí usou. Mas aí eu guardei esse aqui. Eu não sei. Porque como eu não uso muito... Vou esperar esse daqui apurar também, né? Então. Então é isso, gente, né? Então é pra isso. É pra falar pra vocês que às vezes o perfume muda a cor. Mas assim, ele continua o mesmo perfume. Ele não perde potência. Então às vezes fica melhor. Em alguns casos. Não tô dizendo que todo perfume, né, gente? Mas em alguns casos o perfume fica melhor. Esses aqui, especificamente, estão melhores. Eu tive essa percepção, né? Que eles ficaram melhores. Então de repente o perfume seu que tá aí, tá escurecendo. Não fica com medo não. Está bem conservado. Não guarda roupa. Na caixa. Eu particularmente não guardo perfume na caixa. Eu só guardo na caixa os backups. Os outros eu guardo sem a caixa. Porque senão acumula muito volume, né? Aí eu guardo as caixas fora. Mas os backups é na caixa. Então se você guarda direitinho no armário e tal. Sem variação de temperatura. Seu perfume vai ficar ótimo. Vai durar anos. Tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.